Amar você Amar a sua dor Amar você É dividir sua vontade Te trazer felicidade Te oferecer amor Posso dizer Que é por essas e outras Nem que eu vivi em dez Eu vou te fazer feliz Eu que jurei Realizar os seus sonhos Me encaixar nos seus planos É isso que eu sempre quis Eu te prometo Se eu tiver que escolher Um de nós ganhar o céu Mil vezes Escolho você Eu te prometo E juro pela luz do dia Vou dedicar minha vida Só pra cuidar de você Eu te prometo Eu te prometo Se eu tiver que escolher Um de nós ganhar o céu Mil vezes Escolho você Eu te prometo E juro pela luz do dia Vou dedicar minha vida Só pra cuidar de você Amar você Amar você Provocar o seu sorriso Atender o seu pedido É tomar a sua dor Amar você É dividir sua vontade Te trazer felicidade Te oferecer amor Posso dizer Posso dizer Que é por essas e outras Nem que eu vivi em dez Eu vou te fazer feliz Eu que jurei Realizar os seus sonhos Me encaixar nos seus planos É isso que eu sempre quis Eu te prometo Se eu tiver que escolher Um de nós ganhar o céu Mil vezes Escolho você Eu te prometo E juro pela luz do dia Vou dedicar minha vida Só pra cuidar de você Eu te prometo Se eu tiver que escolher Um de nós ganhar o céu Mil vezes Escolho você Eu te prometo Eu te prometo E juro pela luz do dia Vou dedicar minha vida Só pra cuidar de você